Fala galera, Neutinho em BR aqui com mais um vídeo de GTA 5 Online. Veja bem galera, muita gente tem dúvida quanto ao chão, o piso do escritório, as mesas ficarem cheias de dinheiro. A decoração fica cheia de dinheiro do escritório. Estou passando esse vídeo aqui para explicar sobre isso aí. Como que faz para o chão do escritório ficar cheio de dinheiro. Muita gente sabe, muita gente não sabe. Nas lives, perguntam e abordam, o senhor está cheio de dinheiro, como que coloca esse dinheiro aí? Desse jeito aí galera, olha aí. É a minha personagem secundária, Cristal BR. O escritório dela estava vazio, sem nada. Eu enchi os 5 galpões de muamba. Vendi os 5 galpões. Tinha umas muambas especiais, deu 17 milhões e alguma coisa. Ao chão como ficou. Você tem que vender 20 milhões de muambas para ficar completo. Dinheiro para tudo quanto é lado. Aqui já está em cima do sofá, em cima da mesa. O outro cômodo de lá fica também no canto da parede. Entendeu? 20 milhões de muambas vendidos. Vai proporcionar esse ambiente aí. GTA, dólar para tudo quanto é lado. Olha lá onde ela vai. Quando ela dá a volta atrás da mesa. Quando você vende os 20 milhões, aí também fica. O meu personagem primário está. Ela vendeu 17 milhões e alguma coisa. Eu vou sentar no computador já já. Ela vai sentar no computador e vai mostrar o quanto ela vendeu. Tá? Tem que mostrar para vocês. Ela não tinha nenhuma venda, nenhuma venda de muamba. O personagem secundária é a primeira muamba dela. Vendeu os 5 galpões de muamba. Agora a gente vai ver o valor de muamba que ela vendeu, que não chegou a 20 milhões ainda. Quando chegar a 20 milhões, eu vou mostrar de novo para vocês. Mas já está um ambiente legal para um personagem milionário do jogo, né? Fiz bem. A quantidade de muamba que a Cristal já vendeu. Olha lá. 17 milhões e 839. Quase 18 milhões. Quando chegar a 20 milhões, completa lá atrás daquela mesa de reuniões, no outro lado, no outro ambiente. Completa também com dinheiro. A estatuetazinha ali de metal. Parece um metal, né? Vai mudando de cor também. À medida que você vai sendo graduado, né? Nesse rol de vendedor de muamba. Agora vamos brindar isso aí. Sanado aí a dúvida de quem tinha, galera. Muito obrigado. Se inscreva no canal. Deixa o seu like. Ative o sino das notificações para nos seguir. Abraço. E aí